Voz do Brasil Olá pessoal, daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil Não Perca Lembrete do ministro Paulo Bernardo, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro Que está na Voz do Brasil Lembrando que os municípios que tem até 50 mil habitantes só tem até amanhã Pra fazer inscrição no programa Cidades Digitais, não percam Voz do Brasil